Música Salve rapaziada, sou Vika da taverna do Sovika Antes de ver esse vídeo, macha, dá um like Pois a macha, dá um like é muito importante para o crescimento da taverna Ative as notificações, se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito Compartilha os nossos vídeos, fazendo tudo isso você ajuda o canal a crescer e acontecer Principalmente na questão de like, quanto mais like você dá Mais você diz que o conteúdo é bom e aí a plataforma tem que replicar Se não replicar é problema de você, Youtube Mas vamos lá Na taverna do Sovika você encontra tudo da cultura pop Tokusatsu, anime, cinema, séries de stream Olha, música e ainda os eventos Caraca, hoje nós temos uma grande revelação Então solta a vinheta que eu já falo A referente a essa grande revelação Música Pois é né rapaziada, caramba, quem lembra do Kamen Rider W? O Kamen Rider W é uma série de Kamen Rider muito boa Beleza, que conta a história dos detetives, né, Shotaro e Philip Nossa cara, muito top, muito top mesmo Onde que eles fazem uma junção pelo drive, né, que tem aqueles pendrives ali Que coloca o Joker, o Ciclone, né Cara, e de repente vira aquele negócio maravilhoso Tem várias formas dele Se eu for parar pra falar de tudo isso aqui Aí eu não tenho como Ficar o dia inteiro falando dele, né Então vamos lá E aí nós fizemos aí essa questão junto com o nosso querido Gustavão Tá Que faz as legendas do Crunchyroll Nós quem? Nós os canais, né A maioria dos canais da Tokunet, né E estamos aí, e perfis também da Tokunet Estamos com essa parceria com o Crunchyroll Inclusive ontem sortei alguns códigos Que dão 30 dias É, pras pessoas assistirem a plataforma Por que, cara? Você sabe muito bem Você sabe muito bem que estreou Kamen Rider W Na plataforma da Crunchyroll É, estreou, mano Vamos contar uma história breve aqui Eu vou ler daqui porque eu acho que o texto dos caras tá mais bonitinho Vamos lá Futopi é um novo anime em exibição no Japão Continua a história do Kamen Rider W Se você é fã da série Você não pode perder as novas aventuras de Shotaro e Filipe Na Cidade do Vento, tá Mas se você nunca assistiu Kamen Rider W Não tem problema A série é bastante acessível Também para os novatos Entre aspas, né Futopi Aí, certo Está disponível exclusivamente na Crunchyroll Com novos episódios Todo domingo, tá Disponível As opções legendadas E... 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 Dubladas Isso mesmo Nossa, dublagem simultânea A partir do dia 21 de agosto Ou seja Neste domingo Neste domingo Tá Cara, muito bom Muito bom Muito bom Eu fico feliz pra caramba Aí tem mais um outro complemento Aí eu vou chegar aqui Vou falar um pouquinho da minha parte Pela primeira vez Uma série de franquia de Kamen Rider Está sendo exibida simultânea no Brasil Tá De maneira legalizada Ou seja Legal Ou seja Você não está vendo Da forma Pirata Então Enfim Eu já fiz isso Mas... Eu não aguentei Eu tive que vir Pra Crunchyroll Porque tá muito bonito o negócio O cara Você não tem noção Vamos lá Agora É um ótimo momento Saca? Para assinar a Crunchyroll O acervo Unificado com a Funimation Conta com mais de mil títulos legendados E mais de cem séries Dubladas em português Com as séries simultâneas exibidas no Japão A preço E o preço baixou, né Foi pra 15 15 pila, velho 15 reais Tá No mês A Crunchyroll também conta com alguns outros animes Tá Que eu já falei aqui algumas vezes na taverna Tá aqui, ó Quais são eles? Garou Vanish Line Love After Domination After World Domination SSS Grido SSS Dainazenon Ah, tem mais aqui Kaiju Girls Esse aqui é difícil de falar o nome Mas, olha lá Miss Koroitsu From the Monster Development Department Certo? Mano Top demais Top demais, mano Top demais Eu fico feliz pra caramba Com tudo isso que tá acontecendo No cenário nacional, mano Tá A gente A Crunchyroll Teve um grande trabalho Uma grande ideia De fazer essa parada Pra quem gosta de Tokusatsu Você pode ver que Já teve esse ano aqui Tá rolando ainda, né Que é o Love After World Domination Que é uma série correspondente De Super Sentai Né Só que com uma forma Meio comédia, né Com um pouco de amor E comédia Tem Kaiju Girls Mas, voltando aqui Pro Futopi Você que é fã Fã, fã Da série de Kamen Rider W Não tem por que perder Tá Perder Essa ótima história Que tá rolando E tem informações aqui Também de dubladores O elenco Tá De vozes Brasileiras, né Vamos lá É O estúdio É o Atma Entretenimento A direção é do Alex Minei Certo? O Shotaro Hidari É o Guilherme Marques Tá Que fez o Irving Do Attack on Titles To Like In Spy Tá In Spy Family O Raito Sonozaki Seria O Felipe, né No caso Francisco Freitas De Kohaku Em Inuyasha E Rezelgue Em Shaman King Tá A Tokimi A Tokimi Fica A voz da Bruna Rafaela Que fez a Lily Em Bee The Beginning E o Jotaro Criança Em Jojo's Besides Adventure Em Stardust Crusaders Certo? E a Kiko Narumi É A Luciana Nimei Que fez aí Alma Em Seirei Gensouki Né Spirits Chronicles E a Hinata Rino Em É Hinata Rino Mesmo Em The Future Diary Aí também Tem o Douglas Monteiro Tá Que faz o Shuta Tsukuba Tsuko Tsubosaki Eu sou muito ruim Mano Tem hora Pra falar Esses nomes Que é o Itzuki Marude Tá Em Tokyo Go E o Yodai Hagashi Zawa In The World Ends With You The Animation Tá Repetindo O estúdio É o Atma Entretenimento E a direção É do Alex Minei Cara Ah Mano Tá muito Bom Tá muito Bom Tá muito Bom Mesmo Tudo isso Aí Do Camin Rider W Né Futopiai Tá Não é outra Coisa Não É Futopiai Beleza Não ganha O nome Mas é isso Aí rapaziada Espero que vocês Tenham gostado Dessa história Né Dessa Revelação De tudo isso Nesse contexto É Em conjunto Com a Crunchyroll Eu quero mandar um abraço Aí pro Gustavão Que fez essa ponte Né Espero ter mais Coisas aqui Pra falar da Crunchyroll E é isso aí Rapaziada E é por isso Que eu digo Selo Laica Pro Venha beber Na taverna Titio Sovica Por quê Por quê Por quê Por quê Aqui Come and ride a table O Futopiai Acontece Hehehe Hehehe